Antes de passar a palavra ao Paulo Ramos, gostaria de me convidar para que come assento à mesa a Presidente do Diretório Municipal do PDT de Cabo Frio e também Secretária Municipal de Fazenda, Daniela. Com a palavra, Paulo Ramos. Quero cumprimentar a todos. E por uma questão de tempo, todos da vida já foram nombrados, eu vou retribuir, não por gentileza, mas por reconhecimento, a referência feita a mim pelo Chico Branca. Com quem passei a conviver, e digo a todos aqui, Chico, dizer que Chico é um grande deputado, é chovendo foi lá. Mas eu só vou dizer que o Chico, além de todas as virtudes, Chico é um grande companheiro. E eu digo que o Chico é um grande companheiro, porque quando nós integramos em um partido político, nós temos que desenvolver, acima de tudo, o companheirismo. A lealdade do Chico tem essas virtudes, que talvez seja a melhor virtude do seu mundo. O Chico, essa convivência, eu tenho essa reconheção. Eu vivi com o Jânio na Assembleia dos Lácios, também, e posso aqui, eu falar aqui do Jânio, não vou falar, porque vocês já o identificaram. Bagueira, eu já conheço. Eu conheço Bagueira há muitos anos, Bagueira, eu não lembro de mim, mas foi o meu pai. Eu vou lhe falar logo, foi o meu pai, foi o bairro e foi o meu pai. É que era o nosso amigo comum. Mas o nosso Rodrigo Neves, também convivi com ele na Assembleia Legislativa, e, a partir das administrações em Niterói, o Rodrigo Neves alcançou uma dimensão muito maior. E hoje, e hoje, desculpe aqui o telefone, estou falando aqui, estou mostrando o professor Botafoguense. Mas, o Rodrigo, hoje, está com essa responsabilidade. A responsabilidade, num momento de grande complexidade, para a vida do nosso país. Porque o Brasil caiu numa Arapuca, e precisa dela sair. E esta Arapuca, ainda sinaliza, com ameaças ao Estado Democrático de Direito. Quando o Chico menciona aqui, que eu fui constituinte, eu digo assim, eu vivi a ilusão constituinte. Era impossível, naqueles anos de 87, 88, e outubro de 88, dia 5, a Constituição foi promulgada, imaginar que nós chegaríamos, em 2021, com um povo brasileiro, enfrentando essa tragédia. E que o Estado Democrático de Direito estivesse ameaçado. Então, o PDT, também carrega essa responsabilidade, ainda com a candidatura do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes não é só o nome mais preparado. O Ciro Gomes, por ser do PDT, temos que acentuar isso. É que tem compromisso, aquilo que o Rizala dizia, com o fio da história. Isso é, resgatar a perspectiva de um país soberano, controlando seus setores estratégicos, para poder ser também socialmente justo. E nessa encalacrada em que nos enfiamos, talvez o Estado do Rio de Janeiro seja o mais penalizado, o mais prejudicado. E foi o mais prejudicado, que também o Rio de Janeiro foi homenageado com grandes projetos que foram frustrados. Vir para cá e passar em Itaboraí, causa um sofrimento muito grande. E aquele complexo petroquímico seria uma base muito importante para o desenvolvimento do Estado, não apenas da região, para o desenvolvimento do país, o arco metropolitano, por onde passa a infrequência, para ligar o povo de Itaboraí. Então, vários projetos para o país, mas para o Rio de Janeiro, naufragaram, devemos repenhecer, porque houve um verdadeiro golpe. Um golpe com os instrumentos democráticos é golpe de golpe. Mas não podemos, de forma alguma, nos distanciar da certeza de que a presidência da República foi para um impeachment de um golpe, a partir de um breve texto. E que um outro candidato a presidência da República foi impedido de participar da eleição, que aquilo fazia parte do golpe. E aí ficamos agora diante da anulação de tudo. Então, Cabo Frio, na última eleição, e aí é preciso registrar o trabalho de todos vocês, do PDT, Cabo Frio, complementando o trabalho que vem de Niterói, Cabo Frio recolocou à frente da Prefeitura o nosso Sabanifácio, o Zé. Eu, aliás, não tive coragem, mas eu, no caminho, comprei o chapéu Panamá, cheguei com vergonha de chegar aqui, bajular demais, Zé. Ia ser muita bajulação, Zé, e eu não coloquei. Mas Cabo Frio, aqui na região, tem esse compromisso, o resgate das bandeiras trabalhistas, das bandeiras pedetistas, das bandeiras brisolistas, das bandeiras socialistas. E eu, para encerrar o papo público, convivi com o Zé Bonifácio, ainda na década de 70, na resistência à ditadura. E relembro aqui, Zé Bonifácio, aqui o Nússi, em Tamacaé, Jaira de Estelma, em Paraíba do Sul, e Noel de Carvalho, em Resende. Eram os prefeitos da democracia, os prefeitos eleitos que eu tenho em dever. E eu me lembro, Zé Bonifácio ainda jovem, e eu de Frautas, que é Zé Bonifácio mais velho do que eu, recebendo os prefeitos da democracia. Então, lembrar isso, é afirmar o nosso compromisso. A nossa legenda ao PDT, o Brizal pegou o piato tantas vezes, impossibilitado de chegar à presidência da República, por causa do projeto nacional, que o PDT carrega. Então, estar aqui em Cabo Frio, motivo de muita alegria. Primeiro, por reencontrar muitos companheiros. Reencontrar. Alguns muito mais jovens, mas todos nós, companheiros que estamos ocupando a mesma trincheira, estamos assumindo o mesmo compromisso. E aqui na região, com a liderança do Zé Bonifácio, com o trabalho de todos vocês, com o trabalho de todos nós, nós vamos dar a... nós vamos resgatar as esperanças e as expectativas do povo brasileiro. E dentre os nossos compromissos, nós temos que eleger um governador, Rodrigo Mendes, porque é preparado, é competente, já demonstrou, mas é do nosso partido. Nós temos que dizer isso. Estão querendo agora acabar com os partidos políticos, chamado distritão, porque a eleição proporcional é a eleição partidária. O PDT está contra. E, ao mesmo tempo, essa luta maior para o país inteiro, que nós temos a honra de contar com o trabalho, com o esforço e com aquilo que também o Silvio Gomes representa. Então, o nosso presidente Carlos Luque está percorrendo o país inteiro para tentar viabilizar, de todas as formas, a nossa legenda, para que possamos, pelo menos, continuar lutando contra as privatizações, contra essa maldita reforma administrativa, contra a entrega do patrimônio nacional, o desmonte do Estado brasileiro, a precarização dos direitos dos trabalhadores. Então, o que eu quero importar agora não vale retenção. A situação é tão grave que a reforma trabalhista vem sendo aprofundada, a reforma da Previdência também, e o Paulo Guedes aí, suportando tudo, mas vendo a boiada passar. Então, eu venho aqui com muita alegria, porque eu não venho muito a cárter. Mas estou vindo aqui hoje por um apelo também que se é bonitário, que eu soube que ele é aficionado também da pipa. Eu sou pipeiro. E Zé Bonifácio me falou vamos fazer um pipódromo lá em... aí em Cabo Fio. Pode parecer uma coisa pequena, mas está ligado à nossa cultura também tão ameaçada. Eu cumprimento a todos e digo vamos perseverar na luta, vamos acreditar na vitória, vamos acreditar na força do povo brasileiro. Porque os nossos antepassados estão aí, ó, puxando o nosso alcanhar, e chamando a responsabilidade. Então, salve, Zé Bonifácio. Rodrigo Neves, meu querido. Governador, Ciro Blanco e Presidente. Salve, PDT.